O que é que o dia? O dia do motor é boa! O Diabo veio em a terceira condição de 51 A minha visão que mais a pata que você A clube é com a facer, tem que cortar a baracacinha Ele que me estimou que você tinha a nação da nação da barata Eu falo pra você que a capa de titular e a cruz de barata nós Eu falo pra você que a minha orina é meu bem Eu falo pra você que eu consigo ficar com a facer O Diabo vaiquar a citação de 50 mil Abriam a citação de 50 mil Abriam a citação de 50 mil Abriam a citação de 70 mil O Tioch! O Tioch! O Tioch! Nos viacabéu, nós ali me compreço, não! Passificam lá no turno. Reassume agora a primeira posição da Correia! O Tioch deu uma atitude alíno! O Evo aconteceu novamente a primeira divisão! E prova é essa! E a Tioch! Veio pela residue. O再來 II Septic one Centro Cadu A primeira divisão Do F furno Quarto Certo-Venicione vedo O tיוcon Ele tem um pega derrubado, referido também, ao cheiro da aldearia, ao cheiro da aldearia, nesse graçado número 1,122, vai virar que ele sim, ele sim, representando aqui o Rafael, tem como o Rafael, tem como o Rafael, tem como aquele novo corpo a Cianos, o Rafael, tem esse pega-bunido, tem como aquele que vai virar, Tem como o Rafael, tem como o Rafael, tem como esse pega-bunido, tem como esse pega-bunido, tem como aquele redor foi na missão, de arena pro Jô, quando trabalha vai junto o Jômei Lamaço no Curvão do Quintos, faz ainda o Curvão do Quintos, já tava trocado de macho, garoto da cidade do Jurema, ele vem e não quero até as invasions, ele vem e não quero até as invasions, passa também Lamaço, o Joaquim do Sul vem e vem acelerando, vem o nome do Gilmatzel, trabalha em nome do Gilmatzel, nessa passagem, vamos somente já sobre aviso, categoria, o Lopal Trom você vai cortar com a esfera, ele que alocou o que é para nós, a bíblia como do Gilmatzel, a areia pra cima do Guintos, esportes, força da Bíblia que na Ciclaba, no Carmo Aristegui na Bóboa Lamaço, ele correu o Silmatzel, ele vem e corta pra cima dele que vem da cidade O sono de Paranabema Eu Telto americano Telto 757 já passam mais perto de mim Eu falando pra ver o telto 727 Nós passamos mais perto de mim O Sartre de Marcos, que é o Prata da Carte aqui, ele vem e vira. Ele mata, tem esse patrocínio em alta medida de vitatura do patrocínio. Ele mata o segundo de Parás 3. Ele trabalha faz muito nesse momento. Me estando ali apelado, como diz a outra pintura. Com muitas pinturas ele vem. Prata da Carte aqui, Prata da Carte aqui. Vai apassar os animais, pesados e gestos. Derrato Chari e Coiote. Derrato Chari e Coiote. Landa São Farias. Ele vem junindo a corpo integral. Ele passa lá embaixo, ele vem jorando a motos. 3G maldobreças. 3G maldobreças. Vamos pegar essa passagem pela primeira, segunda e terceira colocação. E tem um de novo a parte. Estou falando para os animais da prefeitura principal, que é assim que ele vem de novo lá. Opa! 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 Aquele que já estávamos num momento de ódio. Ele divide a linha da redução até acionar a motela. Passa nesse momento linda da volta. Opa! 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 Eu, senor! Tomado ele passa mais perto de mim pra você andar nesse cinto Veja aí, veja aí no Vela Tomado Ele que vem pra casa da casa Vai ter que ir embora de novo Veja aí ó Veja como agora o Gustavo levantou Ele levantou, ele levantou, ele levantou, ele levantou Ele levantou, ele levantou Ele levantou, ele levantou Ele levantou Ele levantou, ele levantou Ele levantou, ele levantou Vai ter que ir embora aí O Júnior, no final 29 do Norte de Lima Ele vem de Júnior em Barbearia Ele vem de Júnior em Barbearia Passa também pra fazer bonito Acelerando mais perto de mim E a Arena na 10 Mas aí, o Arena na 10 Não vai ver direito no Passa também É o Pato de Melas Ele vem do Pato de Melas Ele vem de Paranacoma E o Anodeza de Melas Veja aí o que ele se faz no quarto Eu faço o hip-top É o Pedro Jornal Veja aí o Pedro, o Pedro Ele passa de lá de Pizzaria Ele passa de lá de Pizzaria Ele vai de Júnior em Barbearia O Zinho que se diz o que ele faz lá de Júnior Passou no Júnior em Barbearia Passou no Júnior em Barbearia Ele é sempre o terceiro com o senhor E o Linho é que passa agora No Júnior no Júnior Na 10 O líder da prova passa agora lá embaixo do fundo. O líder da prova trabalha ali com o nosso futuro. Veja aí o que vai para a saúde, o deputado que vem para a saúde. Eu falo que é da Rússia, secretário de saúde. Veja aí o que vai passar aqui dentro do fundo do fundo do fundo. Veja aí a passagem, veja aí o que vai passar. Não tem sacanilha, não tem acanilha, não tem acanilha, não tem acanilha, secretária de cultura. Fazendo ali, esse é o ato também, o que ele passa. É o Marcos Mérsio, a passagem do fundo. Ele luta. Ele que vem acelerando o rumo. Ele que vem de borracharia, coiote. Ele que vem pensar em gesso. Eu vou lá em cima, no segurando a mata. O teatro, o inteiro. O destaque, na região do destaque, meu Deus. Ele fica. Tenta fazer, entra passar, entra santa barra. Olha a pressão para cima do Egerton. Olha a pressão para cima do Egerton. Olha a pressão para cima do Egerton. O meu Rússia, o meu Rússia, o meu Rússia, o meu Rússia. E o meu Rússia está com a única coisa, mas eu vou lá no Brasil. O meu Rússia está com a gente. A gente já foi um cumprimento, mas eu não tenho nada. Apareceu aqui na Paca Bandeira Azul. Eu quero ver na mordeira acompanhar. Olha a minha. Eu sou um cumprimento. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falei no Brasil, que eu vim na carta de Mariano Arespo Eu me perdi o sublimão da parte verde Eu me perdi o caçado da marca O garoto que vim para o seu oficial da conta senhora Eu me perdi a linha na área do futebol Veja aí que eu vim na carta de guerra O número 87, veja lá meu garoto E o número da cobra se me encontra Está no lugar mais alto do futebol Veja aí que eu vim na mesa Ele me perdi o conto, número 88 Ele passa nesse movimento acelerando Ele me perdi o traçado do ex Ele me perdi o traçado do ex Na sua tela é tudo pra você acompanhar comigo Acontei comigo Um nome dele Eu falo pra você Vem que eu copo de vida Onde é que ele chamou? 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 Onde é que ele chamou?